Passamos neste momento para o 14º painel, com o tema Segurança Jurídica e o diálogo entre o contribuinte e a administração pública. Como mediador, convidamos o diretor tesoureiro do Conselho Federal da OAB, doutor Leonardo Campos. Tenho a satisfação de mediar esse painel com esse time de craques e supercraques, ministro Mauro Campo, desembargador André Vicente Pires da Rosa, desembargador do Tribunal de Justiça de Pernambuco, Annelise de Almeida, Procuradora-Geral da Fazenda Nacional, a quem mais uma vez agradeço a presença, assim como o ministro, assim como o desembargador André, o AB Nacional, na pessoa do senhor presidente e toda a diretoria sente-se honrada, professora Cristiane de Oliveira Coelho, Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa, IDP, e o nosso queridíssimo Luiz Gustavo Bichara, ex-conselheiro federal, advogado tributarista de renome nacional e internacional. Quero mais uma vez, em nome da diretoria, da pessoa do presidente Beto Simonetti, do vice-presidente Rafael Warren, que está ali adentrando ao nosso recinto, da diretora da nossa secretária-geral Sayuri Otoni, agradecer e cumprimentar o Rony e toda a equipe da ESA Nacional por esse belíssimo, mais uma edição desse belíssimo evento, o AB, o Conselho Federal e a ESA se tornando referência no cenário do ensino jurídico, do debate jurídico internacional, estender, portanto, Rony, toda a diretoria da ESA Nacional, também ao Eduardo Maneira, que dá um show como tradicionalmente assim o faz desde o início da nossa gestão, cumprimentar também os presidentes de subsessões aqui na pessoa do Fernando, nosso presidente seccional da UAB de Pernambuco, saudar todos os advogados e advogadas, já nominados diretores da UAB, cumprimentar o Padre Guerra, que muito nos honra, abençoando aqui também a nossa missão internacional, cumprimentar o Fernando de Erinaldo Dantas, advogado tributarista, presidente da UAB Ceará, também coordenador do Colégio de Presidentes. Saudar todas as autoridades do Poder Judiciário, juízes, desembargadores, ministros, primeiro na pessoa do ministro Mauro Campo, que me honra nesta mesa, também com o homem do Mato Grossoense, ministro Caputo, que passou por aquelas terras fazendo verdadeiras amigos, amizades, e muito honra ver o ministro Caputo aqui presente conosco. Tanto o ministro Caputo e para não causar nenhum problema familiar, quero cumprimentar o meu conselheiro federal, Kiko Caputo também, que conduz comigo à terceira câmara do Conselho Federal. Então, a família Caputo aqui, muito nos honrando com essa presença. De imediato, definimos aqui a organização deste painel, que, repito, segurança jurídica e o diálogo entre o contribuinte e a administração pública. Ministro Mauro Campo, eu abro o painel. Na sequência, nós teremos a professora Cristiane de Oliveira, depois a Annelise de Almeida, depois o Bichara e o desembargador André Vicente Pires da Rocha, nos honrará com o fechamento e encerramento deste nosso 14º painel. Então, de imediato, eu passo a palavra ao ministro Mauro Campo para as suas considerações. Lembrando que o tempo é de 15 a 20 minutos e, quando faltar um minuto, eu dou um sinal a vossas excelências. Agradecendo mais uma vez a presença de todos os senhores, em especial desta seleta mesa. Passo a palavra imediatamente ao ministro Mauro Campo, nosso grande amazonense, que também muito bem representa a justiça brasileira, um digno filho do norte do Brasil. Muito obrigado, Leonardo. Agradeço a vossa excelência. Não à toa, o Leonardo é o nosso mediador aqui, é a pessoa mais importante da OAB, nacional, tesoureiro da ordem. Não a propósito, ele veio para mediar esse painel. Saúdo a todos, então, e a todas. Agradeço mais uma vez o convite que me fez a Ordem dos Advogados do Brasil. Hoje, aqui, neste momento, representado pelo nosso vice-presidente Rafael Horn. Não vou deixar de citar o meu conterrâneo e querido amigo Beto Simonetti. E, para ficar mais seguro da minha fala, eu trouxe o eleitorado do Beto Simonetti do Amazonas também. Aqui estão os advogados do Amazonas estão aqui para garantir alguma claque. Saúdo o Rony Duarte, extraordinário Rony, da ESA, que também integra, é preciso dizer, a Comissão do Exame Nacional da Magistratura. O Rony também presta serviço na Infam, no Exame Nacional, representando Augusto, a Ordem dos Advogados do Brasil. Meu querido amigo, professor Eduardo Maneira, a quem eu antecipadamente disse que já estava distribuindo o Zordil, antes da minha fala, para todos os tributaristas ficarem um pouco mais calmos, com o que eu vou falar aqui. Quero fazer uma... Não sei se o professor José Manuel Almedicide está presente aqui, é o que nos acolhe, o diretor da nossa escola de advogado de práticas, da advocacia aqui da Universidade Complutense de Madrid, um querido amigo em galego, que conheci já em outros eventos aqui em Madrid. Saúdos meus colegas, eminentes colegas de Superior Tribunal de Justiça, nas pessoas dos queridos amigos Humberto Martins, Gugel de Faria, Marcelo Navarro e também o ministro Ribeiro Dantas. Meu querido Afro em Vilela, meu querido Afro em Vilela, e Antônio Carlos Ferreira, queridão, amigo e vizinho de STJ, desde que ingressou no STJ, ele foi, nós brincamos no STJ, no primeiro bloco do STJ, que é a Elite, e há o bloco do proletariado. Então, o Antônio Carlos foi nosso vizinho, no segundo andar do primeiro bloco do Superior Tribunal de Justiça. Mas saúdo igualmente aqui o meu querido amigo e ministro Caputo, Guilherme Caputo, com quem, para felicidade minha, e também muitos advogados e voluntaristas, vamos ver livre da veredição, na melhor das turmas, que é a segunda, e na melhor das sessões, que é a terceira, chega aqui ao plenário, também o meu queridíssimo amigo Reinaldo Fonseca, que é amazônida também, ele é das portas da Amazônia, o Maranhão, muito bem representado aqui. Mas, como eu dizia, Caputo, será uma satisfação imensa aprender com você também lá na bancada do CNJ. Quero saudar também a corte eleitoral aqui, na figura de ministros de sempre daquela corte, Carlinhos Caputo está aqui, Carlinhos Caputo estava aqui, mas Sérgio Banhos, com quem dividi a bancada julgadora no Tribunal Superior Eleitoral, no período que lá estive, como ministro substituto e ministro titular. Uma saudação especialíssima à mesa aqui, nas pessoas da querida Cristiane Galvão, Oliveira Galvão, a Annelise de Almeida, o Bichara e o demarcador Rosa aqui. Nós estabelecemos essa ordem de fala para que a palestra fosse não crescendo, ou seja, aumentando o nível, mas brincadeiras à parte... Eu tenho que falar antes do Bichara, então. Eu tenho que falar antes do Bichara, então. Inclusive, a Annelise, profilaticamente, a Annelise já se antecipou e me trouxe água. Saudar também os membros da Cavalaria da Fazenda Nacional que estão aqui presentes. E o meu querido amigo e confessor, Padre Guerra, que Deus nos proteja. O ministro Paulo Sérgio acaba de ingressar aqui também, saúdo meu colega Paulo Sérgio, que é da melhor das sessões, a primeira, e vai evoluir porque está na primeira turma ainda, mas haverá de chegar a segunda. Mas, senhoras e senhores, houve um spoiler já do que eu ia falar aqui, por óbvio, tem razão do tema, segurança jurídica, muito amplo. Temos aqui, ninguém mais, ninguém menos, que Humberto Ávila, que tem uma memorável obra sobre o tema, mas, desde a fala do ministro Barroso, na inauguração deste evento, ele dava um diagnóstico dos efeitos da judicialização no campo tributário, trazendo números do CNJ, Justiça e Número de 2023, em que o assunto direito tributário é o assunto mais demandado nas varas da Justiça Federal, em primeiro grau, portanto, e no segundo grau, na jurisdição também da Justiça Federal, é o tema mais corriqueiramente tratado lá. Também no direito tributário, majoritariamente tratado na Justiça Estadual, com temas mais restritos de IPTU e execuções fiscais. E tudo isso, sem falar historicamente, as execuções fiscais têm sido apontadas como o principal fator de morosidade do Judiciário Nacional, tendo em conta, inclusive, que recentemente o CNJ editou normativos para fazer com que houvesse um câmbio nesses números do CNJ. eu faço questão de lembrar aqui sempre que, naquele tema, salvo equívoco, 566, que foi relator na primeira sessão, presidida naquela oportunidade por Humberto Martins, somente um repetitivo fez com que 27 milhões de processos fossem retirados do Judiciário Nacional, mas o que é lamentável, o professor Humberto há de se recordar, que o meu voto reproduzia um dispositivo de lei com o artigo 40, porque conseguiam dar uma interpretação capaz de outorgar uma faculdade às partes, às fazendas, sobretudo, para... quando a lei do artigo 40 era taxativa ao dizer que o juiz suspenderá a execução e, um ano depois, deflagraria a questão intercorrente. Só aquele processo julgado pelo Superior Tribunal de Justiça e depois, em termos de repercussão geral sobre a relatoria de ninguém menos que o nosso Chief Justice, o nosso ministro de João Roberto Barroso, no Supremo Tribunal Federal, isso fez com que uma quantidade extraordinária de processos saíssem dos escaninhos do Judiciário Nacional, mas ainda representam 34% do total de casos pendentes e 64% das exerções pendentes no Judiciário com taxa de congestionamento de 88%. É dizer, portanto, que cada processo dura, em média, sete anos e sete meses, sendo que os casos pendentes têm aumentado seguidamente nessa série histórica. Feito esse breve intróito, ao preparar um texto para essa palestra, para ficar registrado aqui nos anais deste evento, eu fui ao chat GPT e coloquei lá segurança jurídica e o diálogo entre o contribuinte e a administração pública. e ele me respondeu precisamente o seguinte, aspas, segurança jurídica refere-se à garantia de que as normas e decisões jurídicas sejam estáveis, previsíveis e aplicadas de forma consistente ao longo do tempo. No contexto do diálogo entre o contribuinte e a administração pública, a segurança jurídica é crucial para que ambas as partes possam agir com confiança e previsibilidade. E isso envolve a clareza das leis e regulamentos fiscais, bem como a garantia de que as decisões administrativas sejam tomadas de forma transparente, justa e de acordo com o ordenamento jurídico. Agora sim, fechando, um diálogo eficaz entre o contribuinte e a administração pública promove o cumprimento voluntário das obrigações fiscais e contribui para um ambiente de negócios saudável e sustentável. Com perdão do padre Guerra, palavra da salvação. O professor Humberto Avila, por exemplo, examinou a segurança jurídica à exaustão na sua clássica obra e nela, sua excelência partindo da teoria tribunacional do direito de real, tratou a segurança jurídica como fato quanto à possibilidade de alguém prever concretamente as consequências jurídicas de fato ou de comportamento, o valor como ideal político, como ideal de justiça ou de política do direito com o qual determinado ordenamento possa ser protejado e norma como prescrição dirigida aos poderes legislativo, judiciário e executivo que determina a busca de um estado de confiabilidade e de calculabilidade do ordenamento jurídico com base na cognoscibilidade, totalizando três dimensões inconfundíveis. Sobre o último aspecto, o aspecto normativo, que é o que mais nos interessa, o autor defende que o princípio da segurança jurídica não é, por assim dizer, diretamente a configuração da realidade, mas sim a configuração do direito ou de um direito como um instrumento para se configurar a realidade. Assim, precisamos de uma arquitetura jurídica que permita ao contribuinte conhecer a norma e que dê a ela estabilidade para que o contribuinte possa calcular o futuro e confiar que esse cálculo corresponda à realidade futura, efetivamente, que não irá se alterar de modo surpreendente. Então, agora de posse dessas informações, destaco, a exemplo de Barroso, três linhas relevantes. A segurança jurídica, exigindo a configuração do ordenamento jurídico, exigindo uma arquitetura jurídica, a do professor Humberto Avila, para atingir o dois, para atingir a um fim que promova o cumprimento voluntário das obrigações fiscais, contribuição da inteligência artificial, e o terceiro, tendo, por consequência, a redução da litigiosidade tributária que abarrota nossos tribunais, amenizando o estado catastrófico descrito anteriormente no entroito dessa palestra. Amarradas as três pontas dessas linhas, surge a questão que considero nodal para a minha exposição, uma arquitetura jurídica que promova o diálogo eficaz entre o contribuinte e a administração pública, tem, por consequência, o cumprimento voluntário das obrigações fiscais, contribui para um ambiente de negócio saudável e é essencial para reduzir o abarrotamento do poder judiciário. Então, o que essa arquitetura jurídica e esse diálogo do contribuinte e administração pública significa isso? Voltando ao professor Humberto Avila, temos que a segurança jurídica depende da calculabilidade e da confiabilidade por parte do cidadão. O contribuinte tem que poder calcular o que lhe acontecerá no futuro e tem que confiar que esse prognóstico não será alterado. Tanto uma situação quanto a outra tem por base a cognitividade das normas vigentes e que estarão em vigor em um futuro próximo, regulando as situações de seu interesse. O direito tributário, no direito tributário, a segurança jurídica não pode ser dada apenas pela aplicação dos princípios da publicidade, da legalidade, da igualdade, da irretroatividade e do... Não. O diagnóstico dado nos mostra claramente que a arquitetura dada por esses três princípios constitucionais não nos é suficiente. Então, como melhorar essa cognitividade e a previsibilidade das normas e decisões tributárias? Aqui convém examinar o papel dos três atores essenciais e sujeitos essenciais desse processo, o judiciário e a administração tributária e o contribuinte. Hoje pode-se dizer que o diálogo entre esses três atores é insuficiente, conservador e cheio de desconfianças e incertezas. O judiciário se ressente de do grande número de processos tributários que recebe dos outros atores e, em troca, produz jurisprudência defensiva, cujos símbolos maiores e mais recentes são a aguição de relevância no Superior Justiça e a repercussão geral institutos essenciais para remediar. Remediar. São paliativos o estado catastrófico já apresentado e sem os quais os tribunais superiores correriam risco de colapso absoluto. o fisco mais das vezes trata o contribuinte em monólogo e de forma autoritária emanando uma miríade de normativos unilaterais promovendo interpretações sempre contrárias aos interesses dos contribuintes e pressupondo uma má intenção daqueles de se furtar ao pagamento dos tributos devidos. já o cidadão contribuinte além de se perder em um emaranhado de normas não confia na administração tributária por óbvio e procura ao máximo ocultar os dados que possui a fim de dificultar a fiscalização e apuração dos tributos pois tem dúvidas a respeito da legitimidade da cobrança. Da parte do judiciário parece óbvia a necessidade de se respeitar e dar e cabe um meia-culpa sem dúvida não são poucos os casos onde a jurisprudência em matéria tributária oscilou gerando grande insegurança. Para não lhes tomar demasiadamente o tempo vou citar como modelo de maneira está aqui? Prepare-se. Vou citar como modelo o emblemático caso do ICMS na base de cálculo das contribuições do PIS-PASEP e CONFINS que considero ser o de mais risco em experiências de mais risco para o judiciário e para a estabilidade para a instabilidade jurídica. Todos conhecem esse caso focando exclusivamente na segurança jurídica e sem adentrar ao mérito da questão e o acerto ou desacerto do julgamento Regina já chegou? Não. Regina sabe que quando proferiu um voto naquele repetitivo e restei redator para o acordo nós conversamos muito sobre esse tema em que eu até posso admitir e admito ter uma opinião principiológica distinta do meu voto mas naquele momento histórico sem dúvida alguma para evitar uma ruptura do sistema que foi que existe no país eu optei por conservar a jurisprudência já assentada não obstante os advogados tributaristas dizerem com toda autoridade que detém o inverso disso o fato é que como juiz e é isso que nós transmitimos no Superior Tribunal de Justiça e também na Infam nós não temos o direito algum a tecer comentário algum sobre julgamento de nenhum colega em nenhum grau de jurisdição mas o fato é que este tema em 14 de novembro de 1985 o tema já havia sido pacificado pelo instinto Tribunal Federal de Recursos com a súmula 191 que dizia ser compatível a exigência de contribuição ao PIS com o Imposto Único sobre Combustíveis que mais tarde veio a compor o ICMS com a Constituição de 88 com a mesma base de causa essa possibilidade foi confirmada sucessivas vezes pelos tribunais mais uma vez pelo instinto Federal de Recursos em 27 de junho de 88 lembremos logo em seguida ele foi extinto para a chegada do nosso tribunal com a súmula 258 que disse sobre a inclusão do ICMS na base de cálculo da contribuição ao PIS depois em 15 de dezembro de 92 pelo Superior Tribunal de Justiça já com a súmula 68 que repetiu o posicionamento do instinto Federal de Recursos e em 22 de fevereiro de 94 com a súmula 94 que estendeu as mesmas conclusões também para a contribuição ao fim social antecessora da COFINS esse conjunto de julgados foi referendado pelo STJ em 10 de agosto de 2016 com o tema 313 extraído do recurso repetitivo 1.144.469 Paraná em que fiquei redator para o acordo de que falei ainda há pouco por capitanear a tese vencedora vencido o relator ministro Napoleão assim o nosso tribunal o STJ confirmou mais de 30 anos de uma jurisprudência estável no sentido da cobrança das contribuições do PIS e PASEP e CONFINS com o ICMS todos os incidentes simultaneamente sobre a mesma base de cálculo só que o Supremo Tribunal Federal apesar de em estado desde o final de 1998 no recurso extraordinário 247.885 em Minas Gerais e desde 2007 na ADC 18 não havia ainda julgado a matéria em sede de repercussão geral ou controle concentrado é certo que havia concedido medida cautelar em agosto de 2008 na ADC 18 para suspender o julgamento da matéria em todo o país mas essa cautelar caiu logo no início de 2011 após ser prorrogada por três vezes seguido então os inúmeros processos recomeçaram a ser julgados e outros tantos milhares foram ajuizados no período já que em 2006 já havia sido formada a maioria para alterar a antiga justiudência somente em oito de outubro de 2014 o Supremo julgou a matéria em controle difuso sem repercussão geral no 240 a 7 e 85 naquele RE sinalizando que daria uma guinada na justiudência de 30 anos essa guinada veio por pouco mais de dois anos depois em 2017 quando o Supremo por apertar a maioria de seis a quatro rememora que naquele momento a cadeira do ministro Teori Zavascki sobre esse tema já havia se manifestado reiteradas vezes no STJ estava vaga ele havia falecido e portanto foi ocupada pelo ministro Alexandre de Moraes estabelecendo portanto em sede de repercussão geral a tese constante do tema 69 e vou me abster da leitura da tese ainda em 2018 a Secretaria da Receita Federal produziu a solução de consulta interna 13 onde afirmou peremitoriamente que o ICMS a ser excluído da base de cálculo das contribuições ao PIS e PASEP com o FINS era o valor mensal do ICMS e a recolher e não todo do ICMS destacado da nota fiscal pois uma parte dele era economicamente neutralizada com o acreditamento do ICMS incidente na entrada esse posicionamento restritivo da administração tributária gerou uma nova onda de litigiosidade a situação gerada pelo tema 69 foi tão complexa que 4 anos depois o Supremo sobre ele se debruçou novamente em sede de embargos declaratórios para esclarecer que o julgado se referia a todo ICMS destacado na nota fiscal e estabelecer uma modulação de efeitos que determinou a aplicação da tese do julgado apenas a partir de 2017 só que dado o intervalo de 4 anos entre os julgados da tese principal e a modulação muitos processos foram protocolados depois de 2017 transitaram em julgado sem a aplicação da modulação a fazenda nacional então passou a juizar centenas centenas de ações decisórias contra esses julgados o que ensejou uma nova demanda repetitiva a afetação que fiz recentemente e que tudo isso sem falar das várias teses filhotes do tema 69 que além dos dois temas citados geraram outros 18 recursos em repercussão geral e repetitivos anos após o julgamento do tema 69 o executivo federal para minorar os efeitos disruptivos de que eu antevi lá quando mantive a justificação do STJ editou a MP 1159 de 2023 e retirou o direito de crédito das contribuições não cumulativas sobre o valor do ICMS que tem incidido sobre a operação de aquisição na entrada portanto com isso eliminou os efeitos financeiros favoráveis aos contribuintes no julgamento do tema 69 assim voltou-se financeiramente ao estado original das coisas seja em razão da contenção da justudência por parte do judiciário seja em razão do advento de lei nova por parte do executivo e legislativo contudo proliferam processos de novas teses decorrentes do impacto sistêmico do julgado e dessa instabilidade criada pelo julgamento T69 citei esse caso porque emblemático do comportamento indesejável ou indesejado do judiciário nacional mas de todos os atores envolvidos quando o judiciário é amoroso para julgar quando julga não protege a justudência quando quando é uma felicidade para o advogado mandar o ministro é uma maravilha eu reconheço eu reconheço que é uma maravilha eu reconheço que é uma maravilha mas na segunda turma não acontece isso mas o fato é em restaurante o raciocínio aqui o fato é que essa instabilidade instabilidade criada com o T69 e que foi só um emblema só um um dos casos citados aqui há outro caso muito emblemático não me recordo o número do tema agora a Nerisa pode se recordar aquele da autorização para incidência do IPI na entrada e na saída também que foi julgado pelo Supremo Tribunal de Justiça e aquele houve um episódio mais emblemático ainda que ainda sou a presidência do ministro Alberto Martins quando houve o encerramento do julgamento já que nós tivemos naquela situação uma situação de que o que aconteceu houve um julgamento de embargos de divergência já que as turmas a justiça sobre esse tema toda na STJ era no único sentido e aí houve uma decisão solteira de um colega monocrática de um colega da primeira turma que transitou sem um agravo fazendário a partir daí criou-se essa instabilidade na jurisprudência sobre aquele tema e houve então o aviamento de um de embargos de divergência ocorre que no dia do julgamento que teve início o julgamento em 30 anos eu perdi uma sobrinha assassinada em São Paulo e não estava presente no julgamento e eu que sustentava a tese contrária a que foi vencedora meses após isso houve afetação de um repetitivo do qual eu fui relator e ao final e esse é o emblema que eu ia tocar aqui o fato ocorrido para demonstrar que as opiniões até mesmo em matéria tributária pelos tributaristas ela é instável ao fim desse julgamento o que aconteceu o ministro Humberto Martins presidia e um doutor advogado eu peço se estiver presente se denuncie porque ele é brasileiro mas mora na Catalunha aqui ele mora aqui na Catalunha na Espanha embora seja um paulista ele desce a tribuna e pede a palavra ao ministro Humberto pela ordem e o ministro Humberto corretamente disse olha o senhor não pode se pronunciar eu já proclamei o resultado do julgamento aqui disse ministro eu só queria daí interrompeu-se eu encontro com ele no aeroporto nessa noite eu ia fazer uma palestra no Mato Grosso do Sul e ele veio se apresentar a mim disse ministro olha eu sou filho de pai médico mãe médica eu me formei em medicina mas só para para acalentar meus pais mas na verdade eu sou tributarista eu entreguei o diploma de médico para meus pais e fui e voltei a USP para fazer direito e sou tributarista e eu fui parecerista quando das grandes empresas montadoras internacionais como BMI Label Land Rover enfim Audi foram incentivadas a trazer suas plantas matrizes para o Brasil e eu fui parecerista para elas e essa estabilidade jurídica e do judiciário é o tamanho aqui que eu não advogo mas no Brasil eu moro na Espanha advogado tributarista eu moro na Espanha eu moro na Espanha mas vim aqui porque eu estou sendo cobrado pelos meus clientes que a instabilidade foi tamanha e estão dizendo agora que os meus clientes vão ficar em condições diversas daquelas que há 10 anos eles já estavam estabelecidos no Brasil porque o importador vai poder vender o carro diretamente quando nós temos uma planta matriz industrializada no Brasil para incentivar a instituição no Brasil e nós tínhamos naquele mesmo julgado advogados defendendo tese completamente diversa e acusando-me justamente de que eu tivesse alterado a jurisprudência do STJ não eu mantinha a jurisprudência do STJ mas o fato é presidente sem mais delongas que nesse diálogo contribuinte a administração tributária o fisco portanto e o judiciário é essencial mas é essencial sobretudo que haja e eu devo reconhecer e tributar isso publicamente a doutora Annelise sabe que digo isso nas palestras sempre que eu fui ao mesmo tempo que fui o primeiro ministro no STJ não sabia disso quando em 2008 multei a fazenda pública nos primeiros aclaratórios em um processo e a Eliana naquele momento a Eliana Calmon disse com a sua baiana eles queriam do meu mas são os primeiros aclaratórios mas isso tem que ter os segundos olha o tema tributário aqui versado isso já está assentado há muitos anos nós não tínhamos o repetitivo a lei repetitiva surgiu em outubro de 2008 só eu tinha tomado posse em junho daquele ano e quando ela viu a tese ela falou nossa não pode aumentar a multa aí eu soube tomar conhecimento quando um jornal de grande circulação fez um editorial que era uma luz no fim do túnel o judiciário multa nos primeiros aclaratórios a fazenda nacional num recurso indevido então aquela realidade eu devo dizer que não é a realidade que nós temos hoje pelo menos da fazenda nacional da administração tributária do fisco eu não posso dizer o mesmo ainda nós não temos estornomativas ainda com vacácio leves nós continuamos ministro Vila Boa Cueva Dom Cueva não tinha visto vossa excelência saúde vossa excelência ainda nós temos que ouvir um pouco mais e fazer uso de mecanismos dessa oitiva mais eficazes como audiências públicas para edição de normas e normativos do fisco brasileiro se isso não for feito não tomarmos por base essa relação mais próxima e mais leal do fisco com o contribuinte nós deixaremos sempre as lições do meu amigo professor Casal Tanabás ao largo ou seja não dá para você estimular para incutir no cérebro do contribuinte nacional que nós tenhamos que ter o dever de contribuir de pagar impostos corretamente se nós não temos esse nível de transparência e confiabilidade reciprocidade e lealdade no trato desse diálogo muito obrigado presidente obrigado ministro Mauro Campion como sempre nos brindamos com uma verdadeira aula além de um magistrado acima de qual digno de todas as qualidades e adjetivos um grande ser humano uma pessoa quem devota um carinho muito especial complementar aqui que se deve muito mais pelo prestígio desses palestrantes na mesa a presença dos meus colegas conselheiros federais a começar pela Fernanda Tortman Paulinho Salomão Tiziano Figueiredo muito obrigado saudar nosso presidente da UAB Goiás Rafael Lara saudar o colega advogado de Endes tributarista de Mato Grosso assim como a Lorena saudar a nossa chefe do jurídico do Conselho Federal Priscila muito obrigado pela presença Bichara me cobrava o início do nosso painel o 14º painel e esse atraso natural informa os senhores foi conta do fuso estava fazendo alguns pagamentos do Conselho Federal e comunico-vos que o hotel está liberado o senhor pode sair sem qualquer problema que não haverá nenhuma restrição de permanência aqui na Espanha então está liberado esse primeiro top e o segundo que ontem na segunda-feira quando me dirigia para cá disse a ele para minha felicidade não sei para dele um colega advogado que eu não conheço me chamou ministro Antônio Carlos está tudo bem aí eu virei ministro Humberto eu virei para evitar qualquer problema falei olha tudo bem maravilhoso maravilhado com o evento e se for alguma decisão já até o final do dia estará disponível no sistema para o Brasil horário do Brasil então ministro Antônio Carlos se tiver algum eliminar lá conceda ou não mas até o final do dia então como eu disse para minha felicidade viu Fernando não sei para dele fui confundido com o ministro Antônio Carlos bom diante dessa ah e quero não poderia deixar de agradecer para mim a pessoa mais importante presente nesse seminário obviamente não advogada mas empresária ministro que reclama muito do pagamento de tributo falei olha uma ótima oportunidade de você questioná-los e estar presente que a minha esposa Sheila que está aqui não é advogada empresária mas reclama dos pagamentos de tributo então Sheila pronto agora você vai entender o sistema tributário brasileiro muito melhor que nós que somos da área viu pode ter certeza disso diante da da colocação do ministro obviamente Mauro Câmpio agora e perfeitamente casado com o sistema eu passo para para a Annelise eu ia passar para você por causa da multa do declaratório para a multa do declaratório é mas não para opor-me um novo declaratório que daí a multa pode ser majorada mas Cris se não se não se não opuser eu passo a palavra para a Annelise que nos honra procuradora-geral da fazenda nacional muito obrigado pela presença aqui obrigada presidente é uma felicidade estar aqui eu queria cumprimentar a todos nas pessoas de duas mulheres importantes aqui nessa sala minha amiga Cristiane Coelho minha colega de procuradoria da fazenda nacional e a doutora Carolina Caputo processualista e parceira da PGFN agradecer ao doutor professor Eduardo Maneira pelo convite muito nos honra a PGFN e a mim e eu cumprimentar e agradecer a companhia dos meus queridos amigos e companheiros de batalha João Gronei e Paulo Mendes que me acompanham nesse evento e saudar dois procuradores da fazenda ex-procuradores da fazenda doutor Ricardo Soriano meu procurador geral sempre procurador geral e o ministro Cueva procurador da fazenda que muito nos honra ter essa passagem pela procuradoria no seu currículo ministro Mauro Campo o senhor é maravilhoso e só falou bem de mim falou que a gente evoluiu nos últimos anos e aí essa é a é a função essa relação entre a administração tributária e o contribuinte é algo que me me sempre me me intrigou pessoalmente foi o tema da minha da minha pesquisa de mestrado para saber por que que algumas pessoas pagam imposto mais facilmente cumprem as suas obrigações tributárias mais facilmente como que isso é diferente em países diferentes como que é diferente em setores econômicos diferentes como que mulheres pagam ou não pagam mais impostos do que homens como que cumprem mais as obrigações acessórias e nessa nesse meu caminho eu comecei na procuradoria um breve parênteses em 2006 e eu sempre fui procuradora de dívida ativa e o que eu mais gostava era o atendimento ao público quando saiu o mp449 lá em 2009 foi um caos a gente trabalhava 12 horas por dia em regime de plantão para atender todos os os contribuintes e pessoas muito simples sem as vezes sem o assessoria e essa relação com o contribuinte ela sempre foi muito presente na minha trajetória na procuradoria de entender como que a gente facilita a chegada daquele contribuinte à fazenda nacional isso se revela e tem se revelado nos últimos 10 12 anos de evolução na PGFN seja na cobrança e na administração da dívida ativa da união seja na relação com o contribuinte no judiciário na redução de litigiosidade essa história que o ministro Campbell falou lá de 2008 revela uma cultura da fazenda nacional de que naquele momento e eu digo isso de quase 15 anos atrás 15, 16 anos atrás o procedimento ou mais do que o procedimento a sensação de vitória do procurador da fazenda nacional era recorrer até o Supremo Tribunal Federal era se orgulhar de recorrer em todas as instâncias possíveis de todas as formas possíveis na defesa do crédito público que era ou que é ainda mais enfim coberto pelo manto da indisponibilidade mudar uma cultura institucional para entender que muitas vezes o passo atrás a desistência o acordo e o acordo só veio muitos anos depois mas a desistência do recurso reconhecer que a jurisprudência foi numa linha e que apesar do nosso entendimento interno aquilo não valia mais a pena é uma mudança que demora mais de uma década e até hoje a gente tem ainda colegas e eu sinto isso eu viajo pelo Brasil visitando as nossas unidades as pessoas falam por que que a gente faz transação por que que a gente não recorre veja deixar de recorrer ou adotar uma postura no judiciário de redução da litigiosidade de confirmação dos procedimentos da PGFN a jurisprudência dominante favorável ou não a manutenção da legalidade e da constitucionalidade das leis tributárias é uma postura é pró diálogo entre fazenda e contribuinte é uma postura que nos permitiu em 2019 propor ao poder legislativo a transação tributária é uma postura que garante ou que construiu ao longo da última década uma relação de confiança meu querido amigo João Grone que é o chefe da dívida ativa da União eu queria dizer bem claro o segundo melhor porque eu já passei por lá então eu não tem uma frase tem uma frase que ele diz assim olha até 2019 a gente recebia muito bem as pessoas na procuradoria a gente sempre recebeu muito bem os advogados o ar-condicionado era sempre frio e o café era sempre quente mas a resposta era sempre não posso negociar? não minha empresa vai falir? não queria pagar de outra forma? não a gente tinha uma lógica dentro da cobrança da dívida ativa de não abrir mão de nenhum crédito nunca a inscrição em dívida ativa e as pessoas se assustam muitas vezes com o montante do valor inscrito em dívida ativa ela é inexorável ela é inexorável porque ela decorre de um sistema tributário complexo de uma legislação muitas vezes mal escrita mal discutida mal pensada de procedimentos da administração tributária ou da administração em geral porque lá não tem só tributo que não são os mais corretos os mais transparentes os mais simples ela decorre da dificuldade econômica das empresas dos contribuintes inscrever em dívida ativa é inexorável o que eu faço com esse estoque de dívida como eu cobro como eu me aproximo do contribuinte como eu transformo a cobrança do crédito público de uma cobrança com a força da administração tributária pela inscrição e o ajuizamento da execução fiscal numa cobrança consensual olhando para a capacidade de pagamento de cada um desses contribuintes olhando para a relação daquele contribuinte com o fisco nacional são outros 500 e é esse processo de redução de litigiosidade dentro do judiciário e de modernização e profissionalização da cobrança da dívida ativa da União que nos trouxe ao momento em que a Fazenda Nacional é convidada a participar de um debate com advogados tributaristas e a gente não só apanha eu estava com um pouco de medo disso mas não a gente vê e os advogados a gente eu João e Paulo andamos muito pelo Brasil nos eventos a gente vê essa aproximação nós estamos num momento em que podemos e devemos avançar nessa relação seja com abertura de outros meios consensuais e a gente pode falar muito tranquilamente da arbitragem tributária da mediação tributária o município de Porto Alegre que vive hoje uma situação dramática meu estado eu sou gaúcha e tenho acompanhado de perto isso o município de Porto Alegre tem uma uma lei muito interessante da mediação tributária os PLs que estão lá sendo conduzidos pelo senador Efraim com a excelente participação do professor Marcos Lívio eu tinha até visto ele que é o professor Marcos Lívio conduzindo esses PLs de reforma do processo administrativo tributário tem várias possibilidades de meios consensuais de solução de conflitos e principalmente de prevenção de conflitos quando você fala em consensualidade em prevenção de conflitos eu entendo e o ministro Campbell foi muito preciso que a gente não está dentro da administração tributária brasileira seja federal estadual municipal todos na mesma página a gente tem algumas dificuldades ainda de de que um entendimento seja adotado pela administração como um todo e eu cito foi algo que acompanhamos um exemplo muito muito recente o julgamento da contribuição previdenciária sobre licença maternidade era um julgamento como procuradora da fazenda eu era contrária à tese como cidadã e mulher eu era 100% favorável à tese os votos do supremo ficaram muito consistentes na lógica de que a contribuição aquele tema poderia ser um ferramental importante para a equidade de gênero das empresas dentro do setor produtivo foi um julgamento decidido no supremo tribunal federal e mesmo assim mesmo com o parecer da procuradoria com o ofício do Paulo Mendes a secretaria da receita federal insistia de que não era exatamente aquilo não vou entrar em detalhes mas a gente teve que levar o assunto ao secretário da receita para dizer olha a gente perdeu a tese enquanto fazenda nacional o supremo já decidiu a gente tem que adotar desde o fiscal que faz o lançamento até o procurador da fazenda que chega ao supremo a gente tem que estar na mesma página a gente tem que estar padronizado harmonizado então é também uma mudança de cultura de entender que enfim nós nos curvamos a jurisprudência do supremo tribunal federal da justiça da justiça comum toda a justiça brasileira bom eu teria muitos outros exemplos para falar do quanto nós temos avançado em ferramentas tecnológicas que facilitam a interação do contribuinte então qualquer um dos senhores que tenha uma inscrição em dívida ativa ou que represente um cliente que tenha inscrição em dívida ativa se entrar no nosso portal hoje regularize vai ver um portal muito mais amigável e que já garante de cara quais são as possibilidades de acordos necessários nós temos hoje eu falo especificamente da transação que é a nossa política pública de fiscalidade mais famosa e de maior sucesso e de maiores críticas também e de maiores preocupações é o que nos tira o sono nós temos uma questão um gargalo operacional as empresas querem fazer transação as pessoas querem se aproximar não é raro eu ir aos lugares e alguém me dá você vê essa transação pra mim então a gente tem agora com a chegada de novos procuradores do concurso agora em junho a ideia é que a gente coloque essas pessoas pra não essas pessoas que estão chegando mas enfim os mais velhos os mais antigos pra agilizar esses procedimentos operacionais das transações pra que essas transações sejam mais ágeis mais customizadas pra que a revisão da capacidade de pagamento que é algo é outro ponto que eu recebo também muita demanda dos advogados e dos empresários de uma forma geral seja mais clara mais transparente e mais ágil possível o que eu posso dizer pra vocês é que a gente tem feito um esforço grande nessa aproximação eu pensei agora especificamente nas empresas do setor aéreo nós fizemos uma grande um grande esforço de revisão da capacidade de pagamento das empresas do setor aéreo de uma forma geral é considerando principalmente os ativos dessas empresas que são todas são né tem estruturas muito parecidas é lembrei de falar agora enfim é tanta coisa que eu eu acabo pensando em vários exemplos pra dar mas enfim o professor anterior o Robalinho falou do caso da Varig o caso da Varig a gente chegou a um acordo 30 anos depois por conta de uma posição da Fazenda Nacional de de tentar acordo muitas vezes contra a cultura estabelecida na Advocacia Geral da União e o ministro Jorge tem feito essa tem nos demandado muito essa abertura de mente pra fazer acordos pra além daquilo da transação tributária é bom mas era isso eu já pensei tantos assuntos pra falar que agora tá bom era isso que eu queria pra dizer muito obrigada obrigado doutora Annelise mais uma vez nome do Conselho Federal agradecemos a presença com certeza engrandece ainda mais o nosso programa de alta formação e aproveitando a oportunidade quero registrar aqui também a presença dos nossos líderes Marco Vinicius Portado Coelho nosso membro do horário vitalício nosso presidente Beto Simonetti obrigado pela oportunidade de estar aqui nesta mesa e desde já convidá-los para assim querendo tomar assento conosco em sede de embargos declaratórios com efeito infringente Annelise eu passo a palavra novamente ao ministro Mauro Campion para uma uma pequena consideração deferida obviamente sem qualquer é objeção é extra alto não não é extra alto não é protelatório não é protelatório nem é aclaratório nem é aclaratório não é apenas para assegurar a jurisprudência assentada pela Lúcia Clara há 34 anos é uma saudação a minha mulher a Lúcia que eu não saldei para não causar para não causar nenhuma instabilidade instabilidade jurídica também lá em casa e fazer uma homenagem Léo para encerrar minha participação prometo assegura uma homenagem a uma figura extraordinária que foi amigo até as últimas horas dele nessa passagem por aqui eu quero fazer uma homenagem aqui a Alberto Simonetti Cabral filho um querido amigo amazonense que liderou a ordem dos advogados do Brasil no Amazonas na pessoa do seu filho do Beto obviamente né ministro quando o senhor me mandou o bilhete solicitando a palavra eu mandei uma mensagem para o presidente eu mandei uma mensagem para o presidente ele olhou pelo tempo que ele quiser então não seria eu que jamais agradeço aí sinto a cumprimentada também e agora sim passa a palavra para a doutora Cristiane de Oliveira Coelho Galvão do Instituto Brasileiro de Ensino e Desenvolvimento de Pesquisa e DP da mesma forma agradecendo muito a presença que engrandece o nosso evento seja muito bem vindo Obrigada Bom em primeiro lugar eu queria agradecer aqui a ordem dos advogados do Brasil na pessoa do presidente Beto Simonetti do eterno presidente Marcos Vinícius e ao presidente da ESA Rony mas também em especial ao professor Eduardo Moneira que nos chama aqui para esse evento tão bem organizado professor e aqui cumprimento a mesa do presidente Leonardo Campos nosso ministro Mauro Campion minha amiga procuradora Annelise o sempre combativo advogado Gustavo Bichara e o desembargador André Rosa e a saúdo a todos que aqui nos enobrecem que nos prestigiam nessa mesa as autoridades públicas na pessoa do ministro Reinaldo que me fez uma uma um desafio de fazer a apresentação com com slides né assim acho que fica melhor para mim para vocês e saúdo também gostaria de saudar aqui as demais autoridades advogadas que aqui estão na pessoa da Rosara Moneira que aqui silenciosamente ela está ali auxiliando o professor Moneira no outro no outro debate no outro painel que está ali mas ela silenciosamente coordena tudo aqui e aposto que sem ela o professor Moneira seria muito menos do que hoje ele era né bom então entrando aqui fazendo a eu gostaria de pegar o gancho na palestra do professor do ministro Mauro Campion que nos convidou a tentar fazer um diálogo estruturado e com arquitetura de debates entre o contribuinte e a administração pública pois é um desafio de iniciar um debate com confiança e transparência entre físico e contribuinte eu coloquei esse leão simpático aqui no para demonstrar essa evolução que a Annelise tem tentado fazer mas também devo lembrar aqui e gostaria de lembrar que a gente ainda não chegou lá nessa simpatia desse leão que nos convida a contar um segredo mas que logo em seguida faz essa nos retribui com a carta cobrança né eu acho que a confiança de transparência de entregar os nossos dados para a administração tributária ela tem que vir com uma reciprocidade de soluções negociadas de soluções amenizadas e sem o sempre a sempre guilhotina na nossa cabeça né você entrega e eu te cobro né então eu não te entrego então não tem voluntariedade ou uma voluntariedade na execução e no cumprimento das obrigações tributárias de outro lado eu também faço uma uma meia culpa e alguma crítica a a próprio ao próprio lado do contribuinte que também olha para a administração pública com uma visão de que o governo não é uma né não é uma solução aos nossos questões e sim sempre um problema né menos governo menos autoridades menos tributos nem sempre essa é a resposta que a gente gostaria de ouvir a gente é precisa lembrar dessa frase né não é no representation without taxation né vocês devem estar achando não a Cristiane errou não no taxation without representation sim no taxation without representation era o que falava o Lord Camden né em 1768 quando a gente tem a revolução americana mas no representation without taxation é uma constatação do Samuel Huntington né quando ele um estudioso dos processos de modernização de democratização do nosso da democracia em torno do mundo né e os processos de democratização tardia do que ocorreram no século 20 ele o que ele está dizendo aqui no representation without taxation de forma alguma que é só quem deve ser representado são aqueles que pagam tributo mas sim por outro lado que a tributação é essencial para o nosso processo democrático não só porque ela viabiliza os direitos sociais mas também porque ela viabiliza os próprios direitos de participação democrática como eu poderia fazer um processo eleitoral como eu poderia ter um parlamento com deputados com com né aquele grande H e as duas laranjas ali no em Brasília sem a tributação né a tributação é essencial para que a gente também entenda e vejam não é a tributação simplesmente porque ela entrega recursos para o Estado mas é porque ela entrega recursos para o Estado de uma certa maneira ela entrega recursos para o Estado da maneira da legalidade da maneira da primeira forma de consensualidade entre nós participantes da democracia que é o consenso pela lei né ministro a primeira forma da gente entender o que é um consenso o que é a participação democrática é participar e fazermos leis juntos coordenando as nossas diferenças concordando nas similitudes ou naquilo que dá para concordar e assim a legalidade é nosso primeiro ponto de consenso né e a legalidade tributária vem exatamente nesse sentido aquele consenso necessário entre sociedade e Estado aquele acordo necessário sobre o tamanho do Estado que queremos né sobre o tamanho do Estado que queremos sobre as desigualdades que nós vamos tolerar aquelas que a gente não vai tolerar sobre qual que é o nível de produtividade que a gente precisa e qual o nível de redistribuição que a gente precisa o problema é que essa ideia de legalidade tributária passou ao longo do tempo né a virar quase um dogma do nosso entendimento no direito tributário a tal da legalidade estrita como se o único lugar de consenso que a gente podia ter é dentro da legalidade dentro do congresso uma vez feita a lei todos nós teríamos que obedecer a lei estrita a gente bem sabe né que isso não é possível o problema é que essa ideia de que a gente tem que obedecer o princípio da legalidade estrita também desagou aqui por exemplo no CTN a minha setinha ficou no lugar errado né no 143 do CTN a ideia de o que é a indisponibilidade do interesse público é a indisponibilidade do que a lei fala a ideia de que o lançamento e aí depois as consequências do lançamento né o ato de cobrar o ato de arrecadar seria um ato vinculado obrigatório sob pena de responsabilidade funcional mas o que significa isso o que significa o ato vinculado o que significa aquilo que a lei disse o que que é o interesse público porque o que que acontece né a gente tem interpretações diversas para o que que a lei pode dizer e essas interpretações diversas as que são o calo no nosso sapato é que convidam o judiciário a ter que fazer a interpretação daquilo que a lei diz e aí a gente não pode ter um outro dogma que também foi sendo calcado aqui na nossa vivência tributária de que só o judiciário poderia dizer o que que a lei diz os procedimentos atuais né o que que a gente tem atualmente com essa ideia de solução negociada de maior diálogo entre a administração pública e contribuinte é um convite de que é para que a interpretação da lei não seja feita nem exclusivamente pelo congresso nem exclusivamente pelo judiciário mas também uma solução negociada entre contribuinte e administração esse é o convite e é o que a gente precisa reestruturar por que né a gente por muito tempo ficou entendendo que a única forma de amenizar a gente não né a administração tributária também a única forma de amenizar ou de combater a a litiosidade criada pelas dúvidas que a lei trazia seriam flexibilizar a aplicação da lei tributária via parcelamentos especiais né e aí excepcionalmente via o parcelamento especial e tratava daquela questão o problema é que o parcelamento especial ou excepcional só tem de excepcionalidade o nome ao longo do que a gente viu nos últimos anos nós tivemos mais de 40 programas entre 2000 e 2018 caracterizados por oferecerem redução de juros um prazo mais alongado de pagamento uso de créditos escriturais sempre com uma janela específica de adesão e sem a solução da raiz do problema que é a intervenção naquilo que causa o litígio naquilo que causa a falta de cumprimento voluntário ou a dúvida sobre a legislação tributária e não à toa a gente tem então uma baixa efetividade dos programas de parcelamento especiais aqui trago para vocês um estudo que viu que 88% do refis foram excluídos por falta de pagamento 89% no PAES 94% no PAEX e 90% de rejeição na consolidação da reabertura do refis da crise que é esse que a Annelise mencionou que a gente ficava lá acordado de noite quando lá atrás eu era procuradora da fazenda engrossei esse plantão e não é porque é apenas o problema do contribuinte que não quer pagar nós temos o problema do contribuinte que sequer entende a regra do parcelamento o parcelamento do refis da crise eram mais de 10 tipos diferentes que o coitado do contribuinte tinha que optar o sistema não falava para ele qual que era o dele ele tinha que tentar optar pelo certo determinado momento ele falou vou optar a todos pagar para todos e aí quem fez isso também ficou ruim depois porque não conseguiu consolidar então a lógica dos parcelamentos especiais não funcionou e na verdade ela fez um grande incentivo a litigância contribuindo para a alta taxa de congestionamento judicial que de novo era o segundo melhor opção tentava se corrigir pelo legislativo não se conseguia vamos tentar corrigir pelo judiciário então nós temos hoje o que a gente vê ultimamente uma política de redução e resolução de litígios que tem sido capitaneada pela PGFN mas é também estrutural de toda a administração tributária uma primeira e grande observação aqui eu preciso fazer a reforma da legislação especificamente a reforma tributária a reforma tributária vem sendo né advogada marketizada por falta de o marketing bastante grande por trás da reforma tributária a ideia de diminuição dos litígios substituição dos problemas do ISS versus ICMS PIS e aqui a gente já tem nos corredores né conversado sobre a possibilidade de que essa reforma tributária embora com a ideia de reduzir litígios pode vir a entornar o caldo e fazer na verdade termos mais litígios faço muitos votos e eu aqui como o o advogado paulinho salomão também embora não seja vascaína né só brasileira mas o meu filho me obriga a ser flamenguista e o meu marido também eu também sou uma uma eterna otimista e acredito que a reforma tributária se a gente partir desde agora que a gente tem feito para essa filosofia da consensualidade a gente talvez realmente consiga atingir o objetivo que ela se propôs né reduzir a litigância e tornar a tributação efetivamente neutra não neutra naquilo que ela se propõe a ser no texto mas neutra na aplicação de nada adianta um contribuinte né ter um entendimento da norma outro contribuinte tem outra e a norma vira uma grande arbitragem concorrencial aqui para além da reforma da legislação a própria doutora Anelise também trouxe aqui como é que a administração tributária né a própria PGFN tem atuado para reduzir os litígios dentro do judiciário naquele segundo fórum de diálogos né o próprio judiciário cuidou de né e foi atendido aqui nas leis do congresso também de usar recursos com repercussão geral recursos repetitivos para a para uma forma de decisão mais rápida e mais horizontal né dos problemas tributários que aqui vem e a dispensa de atuação da procuradoria da fazenda ao reconhecer que uma vez assim decidido uma selema tributária ela deveria deixar de recorrer e parar de recorrer em todas as instâncias e em todos os momentos né usando critérios de racionalidade economicidade e eficiência então mas o que que eu devo lembrar aqui sobre esses dois ângulos né a reforma da legislação continua sendo uma uma solução de 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 diálogo né que é aquela solução de diálogo dentro do congresso precisa ser preenchida por outros contextos de diálogo a dispensa de atuação ainda é uma uma questão é um pouco eu vou reconhecer que perdi né não temos aqui tanto diálogo né na verdade era uma imposição esse reconhecimento de que perdeu e o que a gente vem aqui para um efetiva consensualidade onde eu enxergo efetiva consensualidade é no microsistema de consensualidade que tem sido criado ao longo da última dos últimos anos né dos últimos cinco anos especialmente a política de transação tributária que tem permeado tanto a cobrança da dívida ativa tem tentado também entrar no problema das controvérsias relevantes e disseminadas ou seja a negociação de teses tributárias e também o contencioso de pequeno valor esse menor a consensualidade também aparece no negócio jurídico processual e esse daqui de maneira ainda muito tímida nos acordos em cumprimento de sentença que é já tem legislação mas de fato muito pouco explorada que é aquela questão de acordos quando a fazenda também já perdeu e precisa devolver os tributos ao contribuinte né aqui na transação da dívida ativa eu prometi ao professor bichara que eu não iria adentrar muito a única questão que eu devo falar porque ele vai exaustivamente tocar o tema é a ideia de que a transação na dívida ativa foi construída sob o manto do critério da capacidade econômica reconhecendo que muitas vezes eu preciso dar uma solução diversa ao contribuinte porque ele não tem mesmo capacidade de pagamento isso foi uma evolução enorme do instituto vejam tanto de tempo que a gente tem de aprendizagem da instituição administração para chegar no produto que temos hoje da lei 13.988 um programa que vem desde 2016 entendendo o que é a dívida e por isso como disse a doutora Annelise aqui é o projeto mais conhecido hoje da PGFN em consensualidade o professor Bichara como eu disse vai falar mais então eu gostaria de acentuar aqui os outros blocos de consensualidade da administração não pode ficar só lá no final da fila que é na dívida ativa quando o devedor já está esgoelado e como o que está ali na capacidade de pagamento ele já está muito mal esse é o pré-requisito para conseguir descontos uma forma diferenciada de pagamento a gente tem o desafio de tentar experimentar tudo aquilo que a administração fazendária passou até a construção da transação na dívida ativa para tentar chegar também numa transação e uma negociação nas teses tributárias o que já apareceu na norma na 13.988 tem sido usada nos editais tem sido a gente tem tido editais pela procuradoria da fazenda mas assim como disse a Annelise ainda não é o carro-chefe da procuradoria da fazenda e ainda não vimos uma grande forma de desafogar o judiciário por meio desse veículo a gente já teve algumas alterações importantes na norma como por exemplo antes a norma 13.988 obrigava que para você fazer transação de tese o contribuinte tinha que concordar com a tese da fazenda não só naquele processo como dali para frente a vida inteira então parece aquela minha charge inicial vem aqui você é meu amigo e tal mas agora você concorda comigo e não sai aqui do meu lado e fica aqui você vai ser muito bem observado isso foi retirado na nova legislação já tem sido adotado nos novos editais e também a obrigação anterior de que deveria se aderir ao edital de telegação sempre abrindo mão de todos os litígios sobre aquela determinada tese isso também vem sendo flexibilizado e é um desafio colocar esse tipo de transação no mesmo pedestal na mesma eficiência que hoje a gente tem visto a transação da dívida ativa mas não só sobre a PGFN recai o convite a sermos mais dialógicos termos maiores diálogos entre a administração tributária e contribuintes a gente tem visto um engrandecimento da ideia de programas de conformidade tributária no mundo inteiro que são fruto de duas iniciativas uma iniciativa global de adequação tributária que é fomentada pela ideia de cooperações entre administrações tributárias aqui na União Europeia a gente tem a obrigatoriedade do Country by Country Report que é atualmente ela é direcionada apenas a grandes instituições financeiras e grandes mineradoras a obrigação de que façam as suas declarações fiscais coloquem publicamente as suas declarações fiscais do quanto recolhem país por país e isso seja publicado para o mundo inteiro para que? para que administrações tributárias de todo o mundo consigam verificar qual que é o tamanho da sua carga tributária geral em 2021 a União Europeia votou pela extensão dessa exigência para todas as multinacionais tudo isso tem sido contrabalanceado na OCDE e na ONU com a tentativa de se indicar a construção de programas de Cooperative Compliance que a gente tem chamado de conformidade voluntária conformidade tributária no Brasil o que que são esses programas de cooperação de conformidade cooperativa é uma tentativa de conciliar a tributação e o bom ambiente de negócios como tendo transparência na relação fisco contribuinte em troca de certeza do que que vai ser aquilo que a administração tributária vai cobrar do contribuinte né a gente tem estudos bastante recentes aqui o professor austríaco é o é o maior é o maior é o maior estudioso dessa área tem colocado algumas questões doutrinárias algumas sugestões para como deveriam ser implementados esses programas de conformidade a ideia da necessidade de que ele seja voluntário a ideia da necessidade que a administração aquela administração que trata do programa de conformidade né de um relacionamento mais pessoalizado entre a administração e contribuinte ela precisa ter é ela tem restrições a usar aquela informação isso também se aplica a transação da dívida ativa né quando você vai tratar da transação da dívida ativa aquilo que o devedor entrega para a administração não deveria ser utilizado por todo tipo de administração por toda a administração porque senão cadê a confiança né senão o contribuinte não vai entregar a informação então a ideia de você ter equipes multidisciplinares localizadas e rotativas e além de rotativas que tenham independência face às outras equipes dentro da administração tributária esses seriam os critérios indicados pela pela doutrina pelos estudiosos e que tem sido a gente tem aqui o PL 15 de 2024 conhecido como o PL do devedor contumaz mas não vou falar do devedor contumaz aqui porque eu estou na parte das negociações das soluções negociais então vou falar unicamente da tentativa de se implementar no Brasil programas de conformidade esses programas o Confia e o Sintonia né que fazem previsões de procedimentos diferenciados de revolução e monitoramento no caso do Confia que é destinado a empresas maiores né com previsão portanto né um sinalagma de ter algumas concessões com relação a multas menores multas multas mais bem delimitadas né multas em menos em menos ocasiões e o programa Sintonia que é destinado a todo mundo por fim eu tenho que lembrar aqui os projetos de lei que também adotam a consensualidade em outras instâncias aqui coordenados pelo professor Marcos Lívio né o PL destaco aqui o PL da arbitragem o PL da mediação que curiosamente ministro vem respondendo por exemplo o PL da mediação no âmbito federal mas já existe o PL já foi utilizado em Porto Alegre na mediação do aeroporto de Porto Alegre né e por fim eu também preciso lembrar que a gente precisa avançar numa solução consensual dentro do judiciário eu deixo esse aqui como meu último ponto a ideia de uma negociação em controle concentrado em repetitivos em repetição geral um desafio enorme para a doutrina mas que já vem sendo utilizado trago aqui o exemplo da DI 7433 que não tem nada de tributário mas é uma questão de polícia dos concursos de policiais militares e que foi objeto de uma negociação entre o partido a AGU né o Ministério da Justiça representado e o Ministério Público Federal como aqui uma provocação para a gente também tentar evoluir com a consensualidade nesses outros âmbitos mil desculpas pelo esgotamento Obrigado Obrigado professora Cristiane Oliveira Coelho Galvão mais uma vez agradeço a sua presença e de imediato já passo a palavra meu grande amigo companheiro irmão Luiz Gustavo Bichara Obrigado presidente saudar a todos e agradecer muito honradamente o convite que me foi feito é uma alegria enorme estar aqui mais uma vez agradecer principalmente ao meu presidente meu querido Beto Simonetti eu sempre lido mais feliz contado com ele o meu amigo Rony Duarte meu amigo Eduardo Maneira é uma honra muito grande estar aqui saudar os presentes na forma da jurisprudência na presença da Maíra minha mulher que está aqui e saudar a mesa aqui o ministro Mauro Campos é uma honra muito grande para mim de a mesa vossa excelência e aproveito para lhe dizer da tristeza dos contribuintes com a sua partida para a corrigedoria deixando a primeira sessão consta consta que da PGFN há mais prantos pela partida do ministro Herman cada um sabe onde deposita a sua saudade saudar minha apresada amiga Cristiane Galvão meu querido amigo Léo Campos dirigente de ordem desembargador André minha apresada Annelise dizia Annelise que eu concordo com 95% do que você disse já também não teremos hoje grandes polêmicas né agora o tema que o meu apresado maneira atribuiu ao painel é provocante e talvez você já tenha uma quimera de segurança jurídica e diálogo entre o contribuinte e a administração no Brasil nos desafia muito eu lembrava da advertência de Otávio Mangabeira enfim o que vamos fazer aqui talvez confortar os aflitos e afligir os confortáveis né mas eu iniciaria com uma história que pode parecer uma fábula mas é uma história real que eu atuei na qualidade de advogado nesse caso talvez alguns já tenham ouvido em 2007 chega a tocha olímpica para o Pan-Americano do Rio de Janeiro a tocha olímpica aquela festa cívica carro de bombeiro polícia governador do estado presidente do comitê olímpico todos ao galho do galeão receberam a tocha olímpica chegou lá a Rede Globo filmando ele foto viemos aqui buscar a tocha olímpica e aí diz o burocrata extra-federal eu gostaria de ver o requerimento da dimissão temporária isso é tocha olímpica vocês pediram a dimissão temporária? não então vai ter que tributar mas isso é tocha olímpica o mundo inteiro está assistindo mas pediram a dimissão temporária? não começa a sua discussão como é que tributa a tocha olímpica? aquele mal-estar aí o burocrata não, eu vou ajudar vocês pegou o regulamento eu leio, eu leio, eu passei o que? instrumento de iluminação pública movido a gás alíquota 32% e como é que é o valor penal da tocha olímpica? bota aí um milhão de reais o qual arrisca o cheque de 320 mil reais e paga imposto de importação da tocha olímpica então esse é o cenário tributário do Brasil me parece um pouco desafiante que a gente queira realmente acreditar em segurança jurídica embora eu acho que no quesito do diálogo a gente tenha evoluído muito e aí eu poderia eu poderia fazer até dar um exemplo mais moderno disso a professora Cristiane citou a reforma tributária onde todos nós depois realmente uma grande esperança de melhoria agora eu consito os colegas a assistirem a votação da reforma tributária a votação da PEC 45 a deputados que gritavam eu recebi o texto eu não li o texto o texto foi votado sem leitura da maioria dos deputados talvez porque o governo na véspera tenha liberado um valor substancial em emendas mas não quero entrar nesse detalhe agora não insatisfeito com isso mais ou menos duas horas depois o relator votou uma emenda aglutinativa que aglutinável ninguém sabia o que porque o texto é da secreta e aí e aí apareceram contribuições a serem criadas pelos estados que nada tem a ver com o imposto sobre consumo depois quando o texto chegou no senado apareceu um imposto seletivo o imposto do pecado que tributa mineração e extração de petróleo quer dizer no Brasil agora produzir minério de terra e petróleo é um pecado é o pecado jabuticado que só existe no Brasil tudo isso vem no âmbito da reforma tributária mas é como bem disse a Cristiane Galvão a coisa vem em volta no marketing e realmente eu acho que poucos dos que comentam leram a PEC eventualmente leram mas não entenderam também sobretudo os jornalistas mas o cenário não aponta eventualmente por uma tranquilidade tão grande não quero me estender nos exemplos mas em termos ainda de segurança jurídica há um que parece gritar os nossos ouvidos no último dia útil do ano passado foi publicada uma medida provisória em direção a três assuntos relocação do PERS o PERS é aquele sistema criado para que os contribuintes principalmente de eventos hotéis restaurantes que sofreram com a pandemia tivessem uma linha tributária podemos discutir fatamente se o programa é bom ou não se o desenho é bom ou não mas o forte é que ele estava na lei uma previsão de cinco anos contribuintes investiram expandiram seus negócios acreditaram na palavra do Estado e vem uma medida provisória no apagado da luz do ano passado e revoga o PERS ah mas não era cinco anos é mas agora a gente acha que ele tem semanas essa mesma medida provisória revogou ou pretendeu revogar a desoneração da Folha tema hoje muito em voga por força da direção suprema certo ou errada a desoneração foi debatida no Congresso Nacional aprovada nas duas casas do Ministro da Fazenda e o Presidente resolve vetar porque eles parecem mais adequados ignorar o que fez o Poder Legislativo depois todo mundo conhece o resto da história houve veto o veto foi derrubado e agora a SADIN e o terceiro item desta medida provisória ministro Mauro que possa ser necessitou o caso do ICM é um bloqueio a essa compensação quer dizer os contribuintes ficaram discutindo décadas o tema no judiciário ganham e aí então vem uma medida provisória que na prática não vou dizer que inviabiliza mas dificulta muito essa compensação para alguns em flagrante de agressão a segurança jurídica como é o meu caso então o que eu quero lhe dizer é o seguinte isso é um exemplo de uma medida provisória com três temas do último dia do ano passado que endereçou uma enorme insegurança jurídica nos contribuintes nós podemos discutir se as normas eram boas se as normas eram ruins mas era uma vontade soberana do parlamento e no último dia do ano passado o governo então edita essa medida provisória não é possível que a gente imagine que isso não causa um efeito em investimento no Brasil na confiabilidade no Brasil que não haja um backlash em termos de confiança no Estado e aqui eu me lembro de uma história da presidenta Dilma que ligou para o presidente Maduro se queixando que ele convidou uma delegação de brasileiros Caputo para visitar Caracas você convida os empresários e não me chama o Maduro você ficaria feliz se eu fizesse isso e ele disse não Dilma isso é impossível porque aqui não tem mais empresário então consta que Deus tem esse diálogo e eventualmente a gente pode até caminhar para isso se a gente continuar nesse cenário de insegurança jurídica o que me parece aqui muito importante é que se tenha em mente que o Estado não gera riqueza quem gera riqueza é o contribuinte e o contribuinte merece ser respeitado eu concordo com a doutora Annelise quando ela diz que o cenário melhorou muito ela fala da PGFN mas o Estado é um só o Estado não está aqui só infelizmente é apresentado pela PGFN e o Estado tem tratado muito mal o contribuinte o ministro da Fazenda parece que não aprendeu a lição do seu colega Jean-Baptiste Coberto que foi o ministro da Fazenda de Luz 14 que dizia que a arte de tributar consiste em tirar a maior quantidade de penas no ganso sem que ele grite mas os gansos brasileiros agora estão gritando eu acho todavia que talvez nós estejamos mais perto do porto do que do naufrágio elenco aqui alguns pontos positivos depois vou tratar de outros negativos que me parecem que a despeito desse cenário a meu ver de enorme segurança militam um pouco para um céu mais azul o primeiro deles é realmente doutor Annelise a inauguração o aprimoramento do diálogo acho que hoje é a mais pura verdade advogados públicos e privados dialogam muito eventualmente até caminhando para a superação de uma lógica adversarial constante o doutor João ainda gosta dessa história eu digo que quando eu comecei minha carreira já saiu mais de 30 anos o advogado não subia no prédio da PGFM ele era barrado pelo segurança hoje a gente sobe conversa é bem tratado tem uma relação franca e eu considero isso muito importante e quero dar um testemunho no ano passado doutor Annelise convidou alguns advogados para ir a uma reunião na PGFM em São Paulo debater melhoria da transação eu fui convidado e fiquei muito lisonjeado e acho que foi ali um momento muito importante de um diálogo franco desabrido e eu acho que é por aí que a gente deve caminhar eu entendo que a transação tributária constitui uma evolução brutal nas relações fisco-contribuinte finalmente é possível compor sobre litígios tributários sobre as discussões tributárias a despeito de novo de toda essa insegurança que a gente verifica no sistema acho que um outro ponto positivo possível e faço o voto que isso aconteça em breve seja realmente a aprovação dos projetos de lei desenhados na comissão de juristas que eu tive a honra de entregar por indicação do presidente Pedro Simonetti onde se desenhou um novo projeto de execução fiscal a lei de arbitragem tributária a lei de mediação tributária eu tenho a impressão que nós partimos para um texto muito mais equilibrado só não vou me deter nesse ponto que não é objeto aqui do nosso debate mas só para os colegas terem uma ideia a execução fiscal daqui para frente ela não chegará mais para o juiz para que se dê a procura de bens então o contribuinte é intimado ele oferece um bem na esfera administrativa e o conflito já vai estabilizado para o juiz agora claro se o contribuinte se mantém inerte não some não oferece nenhum bem aí ele já haverá já uma penhora administrativa o que parece razoável para desafogar o judiciário acho que a gente tem que compreender que todo o nosso esforço é para proteger o contribuinte não o sonegador embora eu ache que muitas vezes o Estado brasileiro confunda contribuinte com sonegador e ache que todo contribuinte tem chifre rabo e cheiro de enxofre agora há também pontos negativos eu acho que é importante a gente ressaltá-los provavelmente eu vou tocar aqui em pontos desagradáveis mas acho que é minha missão listá-los em primeiro lugar um ponto que não é jurídico doutor Annelise mas é o seguinte é o home office hoje todas as reuniões que se faz com a PGFN sobre transação são virtuais há notícias que há procuradores da fazenda morando na Suécia em Paris eu claro cada um tem a sua opinião mas isso me parece uma coisa equivocada eu acho que funcionário público tem que estar na repartição do trabalho tem que estar trabalhando não tem que estar em casa não tem que estar fazendo reunião por vídeo outro dia um do funcionário do INSS foi pego dizendo desaforo para ministro supremo em Lisboa foram investigar o senhor estava há dois anos morando em Lisboa para ficar falando bobagem para ministro supremo em Lisboa para mim todos os funcionários tinham que estar trabalhando na repartição atendendo contribuinte um outro ponto que eu acho que é muito deletério nas relações fixas-contribuintes a inexistência de um guichê único a senhora já falou sobre isso receita e PGFN muitas vezes se tratam como estranhos é muito comum a gente escutar não, isso você resolve na receita o Estado é um só aos olhos do contribuinte o Estado é um só e tem que ser um só então é preciso que receita e PGFN se conversem e cheguem num consenso para endereçar soluções dos contribuintes e vou dizer mais há dissenso entre PGFN e AGU a senhora talvez se lembre daquele caso que nós tivemos meio dramático de uma transação que foi negociada mais de um ano com a PGFN chegamos a um consenso havia um acordo de utilização do precatório na véspera da assinatura a AGU manejou a sua recisória a PGFN eu sinceramente acredito que a PGFN não sabia e acho que ela ficou tão perplexa quanto a gente mas vejam vejam a situação na véspera da assinatura da transação a AGU manejou a sua recisória do precatório que seria utilizado e a PGFN sabia que aquele precatório seria utilizado o que acontece aí é que não há como explicar para uma empresa privada que a PGFN aceitava uma coisa mas a AGU fez outra porque o Estado tem que ser um só não é possível que esse tipo de coisa aconteça o guichê tem que ser único a burocracia precisa conversar um outro aspecto que eu acho muito deletério na relação ao fisco contribuinte e acho que vou tocar agora em outra ferida é o bônus de eficiência e produtividade para os fiscais da Receita o que acontece para quem eventualmente não sabe é o seguinte o fiscal da Receita ele ganha um bônus por autuar o contribuinte ele não ganha o bônus porque ele está aplicando corretamente a legislação tributária ele ganha um bônus por cobrar do contribuinte então é da natureza humana que se queira cobrar mais ainda que equivocadamente o dado do CAR ministro Mauro é 48% dos lançamentos são anulados em parte ou totalmente então metade dos lançamentos são errados mas produzem esse bônus pernicioso para os fiscais agora há um dado que gera ainda maior perplexidade que é o seguinte a distribuição do bônus que esse ano será de 1.8 bilhões quase 2 bilhões de reais não considera isso é muito importante não considera o deslinde final dos processos considera apenas o resultado no CARF então o que eu quero dizer com isso a receita vai autua o contribuinte ministro Pueva o contribuinte impugna derruba o lançamento no CARF mas o bônus foi pago a ele porque o bônus não se vincula ao resultado final do trabalho dele mas só a performance no CARF e isso parece muito grave se o bônus por si já não fosse muito grave esta vinculação a um resultado temporário do processo é muito perniciosa e já me causa muito estranheza se quer que haja um pagamento de bônus só porque o fiscal autuou o contribuinte sem saber se ao final aquela autuação vingará ou não e esse tema do bônus faz uma dobradinha com o voto de qualidade é claro porque o voto de qualidade aqui funciona muito bem para quê? para pagamento do bônus dos fiscais que como eu comentei se atrela ao deslinho do caso no CARF a impressão que eu tenho é que o o ministro da Fazenda chegou lá no dia 1 e disse e aí pessoal qual é a nossa pauta? ah ministro o voto de qualidade nós vamos arrecadar brutalmente com o voto de qualidade só que não vai porque o contribuinte que perde no voto de qualidade se não for para a transação ele vai judicializar como ele sempre judicializou isso não vai gerar uma arrecadação vai gerar arrecadação de quê? de bônus dos fiscais há um outro tema também eu sei que está quase chegando a hora do almoço então eu vou falar de tema desagradável mas depois a gente vai para o almoço se abraça fica tudo bem né? é há um outro tema também que eu acho que é desagradável na relação fisco-contribuinte que é essa luta da AGU para derrubar a conquista da advocacia que foram os honorários do novo CPC novo CPC é expresso é de uma literalidade absoluta de uma racionalidade florentina no que concerne aos honorários do advogado STJ confirma a interpretação a AGU vai discutir o assino supremo para reduzir Marcos Vinicius que é advogado da causa para reduzir os honorários dos advogados enquanto a PGFN tem sempre seus encargos legais a 20% inscrição endividativa quem faz é o computador né? 10% distribuição da execução fiscal 20% e no outro lado a AGU lutando para reduzir os honorários dos advogados e uma outra coisa que me parece também muito deletéria e muito desagradável na relação fisico-contribuinte é um certo ambiente causado pelo ministro da fazenda no sentido de compreender que só as teses dele é que são moralmente evoluídas e corretas vou ler para vocês aqui um pedaço de uma declaração do ministro da fazenda na abertura do congresso da PGFN muitas vezes uma lei aprovada de forma confusa propositalmente por um lobby que ato contínuo vai atuar no judiciário para dizer que a tese correta é a dele então quer dizer agora todos nós que advogamos para defender as nossas teses no judiciário somos lobistas porque é claro que o advogado vai ao judiciário para defender a sua tese isso acho que causa um mal muito grande na relação todo o esforço que a senhora faz doutor Annelise por uma relação azeitada gentil cortês o ministro da fazenda joga pela janela porque ele trata os contribuintes como delinquentes fiscais trata os contribuintes como marginais frequentemente deu uma entrevista na porta do STJ outro dia quando ele foi lá despachar dizendo que era possível acabar com o lobby no judiciário foi desrepeitoso com a advocacia e com o STJ então eu acho que isso estressa muito o ambiente agora como eu disse no início apesar de tudo isso eu acho que nós estamos mais perto do porto do que do naufrágio e nós devemos eu acho evoluir na lógica do consenso da transação que é melhor do que a lógica do litígio do contencioso agora no âmbito do meio que é de transação que eu realmente sou fã e tenho trabalhado muito transação tenho feito muita transação e acho que nós devemos incentivar isso cada vez mais acho que há pontos concretos que poderiam ser avaliados o primeiro deles é o seguinte hoje prevalece uma lógica que é um pouco invertida no sentido de conceder vantagens para aquele contribuinte que está numa situação ruim e que provavelmente é um mau pagador ao passo que o contribuinte que é o reitinher o reitinhar que é um bom pagador não tem vantagem nenhuma eu compreendo eu compreendo a lógica que eu não podemos dar nenhuma vantagem para o contribuinte que não está precisando mas por outro lado o bom cliente aqui fica prejudicado então eu concito aqui os colegas da fazenda a gente pensar numa solução mas que prestigie também o bom contribuinte o bom contribuinte tem que oferir alguma benesse pelo fato de ser um bom pagador ao contrário do mal pagador que muitas vezes é reitinher e tem benefícios então eu sei que é difícil eu sei que é um desafio mas acho que a lógica da transação não vou dizer repensada mas acho que ela tem que ser analisada também sob essa ótica da gente pensar em alguma alguma benesse para o bom pagador de tributo e é um outro uma outra ideia uma outra pretensão que eu também acho muito uma muito importante para que a gente possa superar ainda mais essa lógica adversarial que é nós podemos fazer transação com relação aos valores principais com relação ao próprio litígio porque hoje os colegas que eventualmente não estejam acostumados com isso a transação ela basicamente afeta multa e juros principal numa outra situação mas não há uma avaliação efetiva do conteúdo daquela discussão ou uma prognose de sucesso individualizada e a gente poderia tentar construir isso poderia tentar caminhar para isso o município do Rio de Janeiro fez isso já até alguns anos atrás e trazendo algumas balizas vou resumir aqui muito rapidamente então por exemplo quando se constata a situação concreta de frustração de cobrança de acordo com a prova disponível ou precedentes diferenciais dificuldade em reversão de decisão judicial em instâncias superiores necessidade de tratamento isonômico e revisão do lançamento o município do Rio negocia sobre o principal faz uma análise concreta das chances do caso e negocia com os contribuintes claro que há desafios muito grandes aqui respeito à isonomia transparência tudo isso mas eu acho que a gente deveria tentar dar esse passo junto deveria tentar construir essa solução para que a transação não ficasse limitada nem aos consecutários e também nem somente aquelas situações de prateleira as chamadas transações por edital que me parece não tem nem tido muito ibope um outro ponto que eu acho também fundamental conversava com o doutor João Grone isso ontem é a questão da utilização de prejuízos fiscais há uma certa simetria no uso de prejuízos fiscais de acordo com as regionais seria interessante a gente tentar construir um caminho para atribuir uma certa isonomia e até uma generosidade maior eu acho da PGFN com relação ao uso do prejuízo fiscal a gente vê que muitas vezes mais do que o desconto o que destrava a transação é o uso do prejuízo fiscal que muitas vezes é um crédito podre para o contribuinte eu acho também que a gente pensar numa transação que possa compreender o expurgo de débitos já julgados inconstitucionais ou ilegais pelo STJ sem a necessidade do pedido de revisão de dívida seria muito mais eficaz porque hoje a gente tem que fazer os dois a gente tem que tramitar paralelamente e demora muito então eu acho que seria muito importante a gente tentar unir isso numa transação só e o Daniel tocou na Capag acho que esse é um tema muito importante para tentar resumir toda a métrica da transação ela depende da capacidade de pagamento do contribuinte a chamada Capag que é definida por uma fórmula mas essa fórmula é problemática por exemplo essa fórmula desconsidera indicadores econômicos triviais como capital circulante EBIT resultado operacional é uma fórmula eu diria talvez meio rudimentar a gente precisaria evoluir para melhorar a análise da capacidade de pagamento dos contribuintes outro dia eu negociava uma transação onde o contribuinte tinha uma Capag boa mas tinha uma dívida bancária enorme se a dívida fosse chamada a vencimento ele estava quebrado e o sistema da Capag não considerava isso então eu acho que a gente pode tentar caminhar para uma Capag vamos dizer assim entre aspas um pouco mais inteligente que considere melhor as vicissitudes e peculiaridades do contribuinte eu teria ainda várias outras sugestões mas meu presidente já me levou a sua plaquinha eu queria agradecer a todos vocês agradecer o ministro Marcelo Navarro o ministro Paulo Sérgio o ministro Cueva que muito me honra aqui com as suas presenças assim como o desmagador Ricardo Couto que lidera uma delegação de magistrados do Rio de Janeiro no meu estado natal e que muito me orgulha e me honra aqui com a sua presença eu quero agradecer a todos então pelo tempo pela paciência e naturalmente me colocar à disposição para conversar um pouco mais sobre o tema muito obrigado obrigado colega e amigo Luiz Gustavo Bichara assim como os outros que nos antecederam engrandece muito o nosso evento agradeço mesmo a participação e passo a palavra de imediato ao queridíssimo desembargador Antônio Vicente Pires da Rosa desembargador do Tribunal de Justiça do estado do Pernambuco Bem boa tarde já boa tarde a todos horário local de Madrid já estamos às 13 horas prometo ser breve sobretudo pelo adiantado já da hora e fundamentalmente em primeiro lugar queria fazer os meus agradecimentos à Escola Superior da Advocacia na pessoa do doutor Rony que foi o contato pessoal com quem eu tive mas evidentemente estendendo a toda a instituição e queria cumprimentar também a nossa mesa aqui na pessoa do nosso ministro Mauro Campbell e todos os demais colegas que abrilhantaram esse momento o nosso tema o tema do nosso painel é um tema bastante instigante porque de certa maneira parece uma provocação e uma certa ironia e as constantes palestras que nós ouvimos aqui denotam exatamente que a segurança jurídica é algo buscado nessa relação entre a administração pública e o contribuinte mas não obtido nós não temos uma relação ainda satisfatória basta ver os exemplos que o nosso doutor Bichara acaba de trazer aqui só de maneira exemplificativa de tantos outros que nós sabemos existir mas eu queria propor uma outra reflexão eu queria pensar com os senhores sei que já essas alturas talvez isso fique mais difícil mas eu queria pensar com os senhores o seguinte eu acho que nós temos que partir também de uma outra preocupação um pouco mais teórica quando nós falamos entre esse diálogo entre o contribuinte e a administração pública a segurança penso eu está muito além do direito ou seja o homem nós buscamos segurança em muitas instituições talvez a mais antiga dela seja a religião o próprio Freud dizia que nós inventamos nossos deuses para tentar suportar a insegurança que vivemos de um mundo hostil então nós buscamos segurança há muito tempo em todos os lugares não seria diferente no direito não seria diferente nas relações em que o direito de alguma maneira está presente e obviamente hoje nós sabemos que o grande monopolizador do direito é o Estado e obviamente nós temos várias formas de conceber o Estado o nosso Estado nosso Estado da Constituição de 88 é aquilo que nós chamamos de um Estado social apesar do nome formal da República Federativa do Brasil como Estado Democrático de Direito na sua essência na sua ontologia o Estado brasileiro é um Estado tributário daqueles que vieram das Constituições que vieram depois do segundo pós-guerra e é evidentemente um Estado social e por ser um Estado social como característica fundamental ele incorpora no seu rol de atribuições e de deveres o reconhecimento a criação e a proteção de direitos novos direitos direitos que eram desconhecidos ou talvez até mesmo negados pelo tradicional Estado liberal que agora sobretudo a partir das Constituições Mexicanas de 17 e Weimar de 19 passam a incorporar os Estados modernos que nós conhecemos e o Brasil repito é tributário dessa nova forma de Estado que nascia nessa época e incorporou evidentemente muitos desses novos direitos exemplo exemplos clássicos como a educação e a saúde que passam a ser direitos de toda a coletividade obviamente quando o Estado brasileiro se transforma num Estado social a própria relação tributária se modifica e penso eu que ela não se modifica apenas quantitativamente ou seja não temos que cobrar apenas mais tributos mas nós temos que cobrar de forma diferente os tributos a relação jurídica agora passa por esse diálogo que nós estamos aqui falando porque se o Estado é um Estado democrático de direito as decisões tem que ser partilhadas também com o contribuinte ou seja o contribuinte passa a ser um integrante cada vez maior nessa relação é claro que nós não estamos vendo isso de forma satisfatória no Brasil nós temos um tratamento difícil para com o contribuinte acho que os nossos expositores aqui já mostraram a saciedade essas dificuldades mas o tributo continua sendo a principal fonte de estruturação e de garantia desses direitos porém o que me parece fundamental é que o tributo parece algo paradoxal mas o tributo que vai garantir direitos fundamentais sofre um sacrifício em um direito fundamental que é o direito à propriedade ou seja para que eu garanta os direitos que o Estado social exige um direito precisa sofrer um sacrifício e esse direito fundamental é o direito da propriedade porque por mais que nós tentemos levantar eufemismos no fundo as coisas continuam a mesma o Estado impositivo precisa de tributos no passado precisava por outras razões pelas guerras nas origens muitas vezes pelo simples fato de tomar um território e permitir que as pessoas ainda vivessem lá como fazia o Império Romano por exemplo mas hoje isso mudou em termos de finalidade o Estado não pode mais sob pena de perder sua legitimidade básica não ter um destino racional e justificável com esse dinheiro que ele arrecada do contribuinte mas no entanto continuamos tendo uma relação de imposição eufemisticamente agora a gente pode dizer que ela é mais razoável mais justificada porque os fins agora talvez justifiquem os meios mas a relação continua mesmo o direito de propriedade continua sendo sacrificado para que outros direitos possam ser realizados pelo menos no âmbito da tributação e aí nós podemos nos perguntar o que tem isso a ver com a segurança jurídica e a minha proposta é pensar a segurança jurídica sobre duas vertentes uma óbvia evidente que é a segurança do contribuinte o contribuinte precisa ser tributado através de um processo de legalidade que é o próprio princípio da legalidade a tributação vinda através de um processo legislativo democrático devidamente fundado porém existe uma outra segurança jurídica que é a segurança jurídica dos destinatários dos direitos sociais em outras palavras a segurança jurídica é de quem é de quem paga o tributo ou a segurança jurídica é daquele que também recebe as prestações do Estado penso eu que nós só conseguiremos ter uma boa relação nesse diálogo um diálogo frutífero quando nós deixarmos de lado preconceitos antigos e pensarmos uma coisa que nós nos esquecemos em 5 de outubro de 1988 nós sociedade brasileira fizemos uma opção ou seja felizmente a nossa constituição não é uma constituição fruto de um golpe de Estado até onde sabemos até onde nós ensinamos para os nossos alunos e até onde nós reflexionamos a constituição brasileira de 88 é uma constituição democrática isso tem uma implicação se ela é uma constituição democrática as decisões que ali foram tomadas foram decisões pelo menos formalmente consensuadas consensuadas isso significa que o contribuinte brasileiro o cidadão brasileiro aceitou uma forma de Estado que exige um pagamento maior de tributos e que ele tem que parar de perceber e o Estado idem que nós estamos numa relação de oposição o que nós estamos vendo hoje se nós somos coerentes com a nossa opção em 1988 é a possibilidade da realização do Estado Social estamos conseguindo isso com muitas dificuldades mas eu acho que nós temos avanço sim a doutora Annelise aqui agora mostrou exemplos dessa tentativa de aproximação eu acho que nós estamos nos aproximando como disse também o doutor Bichara nós estamos mais próximos do porto do que no naufrágio muita coisa ainda precisa ser feita no entanto a segurança jurídica penso eu que nessa dupla vertente ela aparecerá para o contribuinte pagar claro porém do modo estabelecido democrático pela lei sem que nos arredemos um passo porém não esquecendo que existe uma segurança jurídica da sociedade porque nós como destinatários dos direitos sociais também temos a necessidade da previsibilidade também temos a necessidade da certeza de que nossos direitos serão de alguma maneira acatados portanto pensar única e exclusivamente no contribuinte como o alvo da proteção da segurança jurídica parece-me um equívoco isso seria mais ou menos como a gente pensar o seguinte o exemplo de uma sociedade perdão de um condomínio onde um indivíduo deixa de pagar o seu condomínio a sua taxa mensal de condomínio e aproveita de todos os demais moradores adimplentes todos os serviços que o prédio oferece quando nós temos um sonegador nós temos claro um problema jurídico mas nós temos também um problema moral porque como integrante de uma sociedade aquele indivíduo naquele pacto que foi feito lá em 1988 comprometeu-se com o Estado que ele estava criando e se ele se comprometeu com aquele Estado que estava criando ele é responsável também porque rendas venham aos cofres do Estado que no fundo é um gerente ou deve ser um gerente intermediador entre aquele que paga que é o contribuinte e aquele que recebe que serão as prestações sociais mas no fundo no fundo aquele que paga tem que ter a certeza e a convicção de que ele também é destinatário dessas prestações portanto penso eu que para que nós tenhamos um diálogo possível um diálogo honesto diálogo vem do grego dia logos através de palavras encontro através de palavras nós precisamos para que esse diálogo realmente se dê nós precisamos de uma conscientização recíproca de que aquele que paga paga porque comprometeu-se no passado a pagar e aquele que recebe conta com o pagamento daquele que no passado se comprometeu porque se não for assim a lógica do estado social quebra nós não podemos imaginar que queremos um estado social de direito que pressupõe o pagamento desses direitos fundamentais de segunda geração direitos prestacionais direitos que custam caro se o contribuinte se recusar a fazer isso de forma adequada é claro é evidente nós estamos vendo aqui nesses três últimos dias desse magnífico encontro as dificuldades nessa relação mas eu acho que nós temos que também dar uma parada para fazer essa reflexão porque parece-me que nós estamos aqui ainda discutindo o estado liberal das cobranças abusivas sem se recordar que o estado tem um retorno constitucionalmente definido o artigo 5º estabelece direitos fundamentais a rodo a constituição brasileira é provavelmente a constituição do mundo que mais tem uma relação formal de direitos fundamentais mas parece que todo esse discurso de direitos fundamentais esqueceu de dizer que para que esses direitos fundamentais possam ser adimplidos existem deveres fundamentais ou seja nós estamos vendo penso eu estamos assistindo no Brasil dois polos que se entrincheram e se defendem ou seja eu contribuinte não devo pagar porque não recebo os devidos serviços e o estado tem o que ver como disse mais uma vez o doutor Bichara no contribuinte um indivíduo não vou dizer um não pagador contumaz mas pelo menos vejo esse indivíduo com uma certa desconfiança então a minha reflexão e aí já me encaminhando para o final é pensar com os senhores o seguinte não há possibilidade de nós termos uma relação dialógica no Brasil a partir de 1988 se nós esquecermos a forma de estado que nós construímos em 1988 ou seja ou reconhecemos que fomos além em 1988 e fazemos o que tivermos que fazer para reformular o estado reformulando a própria constituição obviamente não esqueço que muitos desses direitos fundamentais são cláusulas pétreas e não poderiam ser modificados mas nós temos que ter responsabilidades com as opções que fizemos ou nós reformulamos esse estado e dizemos em alto e bom som não é isso que eu quero ou dizemos em alto e bom som é isso que eu quero mas para que isso seja realizado eu preciso compreender as minhas atribuições os meus deveres então se nós esquecemos que estamos dentro do estado democrático de direito o estado social e ficamos com o raciocínio de distância entre a fonte pagadora e os destinatários desses direitos que a sociedade comprometeu-se a cumpri-los eu acho que nós vamos ficar nessa luta eterna então penso eu para finalizar e repetindo que a a disputa desse diálogo ela passa necessariamente por uma reflexão e por uma conscientização sobre o tipo de estado e sociedade que queremos porque se nós não fizermos isso nós vamos continuar e o leão vai continuar sendo um leão porque que o leão é um leão claro que tem uma história para isso mas o leão não precisa mais ser um leão o leão pode ser outra coisa muito distinta o leão pode se transformar num conector e eu acho que é isso que nós precisamos e um discurso honesto onde ambas as partes os que pagam os que recebem e o estado que gerencia tenham a consciência clara de que se isso não for assim nós ficaremos nessa eterna luta então a minha a minha palavra final e aí já realmente encerrando é para dizer-lhes que penso que enquanto nós não tivermos realmente clareza do estado que nós construímos em 5 de outubro de 1988 nós não faremos grandes avanços ou mudamos o estado e dizemos não queremos isso ou assumimos que queremos e enfrentamos os desafios necessários muito obrigado e desculpem pelo excesso de prazo muito obrigado desembargador André Pires da Rosa agradecendo a todos os nossos participantes desse 14º painel segurança jurídica e diálogo entre contribuinte e administração pública pela qualidade das palestras e cumprimento ativo do tempo fixado eu vou passar as mãos dos palestrantes aqui o certificado e convido a todos para fazermos uma foto final retornaremos na programação normal e comunico a todos que os certificados de participação estarão disponíveis na recepção não se esqueçam de retirados de retirados não se esqueçam de retirados